A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Foi divulgado na tarde desta terça-feira, 20 de junho, que o rol de delitos que podem ser realizados pelo atendimento da delegacia online aumentou. Agora está disponível no site os seguintes registros de ocorrências. Perda, acidente de trânsito sem feridos, furto, ofensas, maus-tratos contra animais, perturbação, roubo, danos causados por fenômenos da natureza, abjeato, desaparecimento e localização de pessoas e violação de domicílio. É importante salientar que os crimes não disponíveis no site deverão ser registrados somente na delegacia e não serão realizados atendimentos online para fatos ocorridos fora do Rio Grande do Sul. Para mais informações, acesse o site delegacionline.rs.gov.br